Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre beleza. Sim, hoje não serão dicas de beleza, nós falaremos mais sobre a beleza interior que está dentro de cada pessoa, seja homem ou mulher. Eu queria trazer à tona um assunto que nem sempre muita gente expõe, que é a beleza interior. Não basta você estar maquiado, você cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, botar perfume e tudo mais, se dentro de você você não se sente uma pessoa amada, uma pessoa cuidada. Para nós nos sentirmos belas ou belos, nós precisamos primeiramente nos amar. E por consequência, tudo ao nosso redor se transforma. Se você parar para perceber isso, você vai ver como é real isso que acontece na vida. Às vezes a mulher está linda por fora, o homem está bem arrumado, está cheiroso, está cheirosa. E aí a pessoa se acha a pior pessoa do mundo e que ninguém está olhando para ela. E é verdade. Já aconteceu de eu ver homens ou mulheres muito bonitas, mas que não chamam a atenção. Não por causa do seu vestimento ou por causa da sua beleza. Aparentemente são pessoas bonitas sim. Só que são pessoas que não se valorizam. Então essa pessoa muda até o seu jeito de andar, ela muda o seu jeito de falar. É uma pessoa um pouco mais apanhada, é uma pessoa um pouco mais reservada. Então hoje o intuito com esse vídeo, para mim, é mostrar para você que você precisa se amar. Primeiramente você imagina a semelhança do Deus Altíssimo. Só por isso aí, meu amigo e minha amiga, você tem que se amar em primeira instância. Porque você não foi feito a mistura de um negócio e faz esse negócio aí. E não é assim. Você foi forjado. Você foi sonhado e foi planejado. Então, em primeiro lugar, ame-se. Em segundo lugar, cuide-se. Sim, cuide-se. Eu falo isso para mim mesma. Porque muitas das vezes eu me relaxo e eu não quero me arrumar. Eu estou acima do meu peso normal. E eu depois vou fazer até um vídeo para vocês falando sobre isso. E eu preciso tomar vergonha na minha face para eu também chegar ao ponto de fazer uma reeducação alimentar para eu poder me sentir bem. Só que eu, por dentro, eu me amo. Mas eu sei que eu não estou cuidando do lado de fora do meu corpo. Assim como também tem mulheres que não gostam de se amar. Quando, às vezes, o marido ou o namorado vai buscar em casa, está lá com os cabelos para cima, está todo cheirando a alho. E aí ninguém vai querer ficar perto de você, né? A mesma coisa é os meninos. Meninos, vocês são bonitos. Vocês também precisam se arrumar. Então, cuida do seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, cuida dele. Pode passar um gelzinho no cabelo. Pode passar um desodorante também. Entendeu? Não faz mal não. Vai, entendeu? Não vai dar problema não. Não vai dar problema. Então, o nosso segundo passo é cuidar do nosso corpo. Nós precisamos nos cuidar. Até melhorar a nossa alimentação. Porque tudo que nós ingerimos, pode não fazer mal na hora. Mas vai fazer mal depois. Terceira coisa. Você precisa apreciar as coisas ao seu redor. Muitas das vezes, tem pessoas amarguradas consigo mesmas, consigo mesma, que eles não conseguem enxergar a beleza das coisas. Como, por exemplo, um simples exemplo, a natureza. Você precisa olhar com delicadeza para as coisas. Porque você olhando com delicadeza, você começa a enxergar coisas que você não via antes. Esses dias eu estava passando pela rua da praia, eu moro perto da praia. Quando eu olhei para o céu assim, eu fiquei apaixonada. Porque você começa a olhar para pequenos detalhes que aquilo faz bem para o seu coração. O que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem e o que a sua boca fala, diz muito sobre você. Então, se você começar a ver coisas boas, a ouvir coisas boas e até a falar coisas boas, você se torna uma pessoa melhor. E você começa a se amar. Então, a minha dica de hoje é, ame-se e cuide-se e aprecie as coisas. Porque você terá uma vida muito melhor e menos amargurada, tá bom? Porque a gente, a vida passa tão rápido, mas tão rápido mesmo. A gente nem sabe o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se a gente vai estar vivos ou não. Então, a gente precisa parar de se estressar com coisinhas pequenas, coisas boas. Gente, estressou? Você é de chateou? Respira fundo. Pode respirar, que eu tô esperando aí. Fala. Eu sei o que você tá pensando aqui, o que aconteceu com você hoje ou hoje. Tô esperando. Respirou? Então. Aí você faz essa mesma respiração, mas umas 500 vezes. Daqui a pouco, aquela raiva que você tava sentindo vai passar. Se for o caso, chama a pessoa e conversa com a pessoa. Se não for o momento, não conversa. Mas não leva as coisas pro lado pessoal. Porque se a gente levar tudo que chateia a gente, pros nossos sentimentos, aí não vai ter beleza de dentro, não vai ter beleza de fora, só vai haver amargura. E você não vai viver a vida com plenitude. Porque você vai perder tempo. Se chatear é perder tempo. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém. Porque assim como eu tô falando pra vocês, primeiramente eu tô falando para mim. Coisas que eu preciso mudar. E eu senti vontade de falar sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. Nem de deixar o seu comentário. E nem de deixar o seu like. Por favor, gente. Só são três coisinhas, entendeu? Se inscrever. Comentar. E curtir. Tá bom? Um super beijo. E até a próxima.